O que eu realmente preciso é ter clareza sobre o que eu devo fazer, não sobre o que eu devo saber, salvo à medida que o saber precede toda ação. Trata-se de compreender o meu destino, de ver o que a divindade realmente quer que eu faça. Trata-se de encontrar uma verdade que seja verdade para mim, de encontrar a ideia pela qual quero viver e morrer. Assim escreveu Kierkegaard em seus diários em 1835, quando estava com 22 anos. Adiante, no mesmo texto, afirmou ainda que, abre aspas, deve-se primeiro aprender a conhecer a si mesmo antes de conhecer qualquer outra coisa, fecha aspas. Muitas das ideias centrais de Kierkegaard nascem a partir da reflexão sobre si mesmo, da reflexão sobre sua vida e experiências pessoais, dessa tentativa de, com a máxima honestidade, conhecer a si mesmo. É a partir desse pensar sobre si mesmo que ele escreverá sobre angústia, desespero, subjetividade, fé, paradoxo, existência, indivíduo, etc. Num modo de filosofar que procura unir experiência e conceito. Assim, partindo de sua existência particular, Kierkegaard desenvolve uma filosofia que descobre elementos universais da existência humana. A esse respeito, como em muitos outros pontos, ele se percebe em paralelo com Sócrates e anota em seus diários, abre aspas. Em geral, a marca própria de meu gênio é que a providência amplia e radicaliza tudo o que diz respeito a mim pessoalmente. Lembro-me do que um escritor pseudônimo disse sobre Sócrates. Toda a sua vida foi preocupação pessoal consigo mesmo, e então a providência vem e acrescenta um significado histórico mundial a ela. Fecha aspas. Embora aqui que o gol seja frequentemente caracterizado como um filósofo ou pensador religioso, sua obra traz impactos profundos para, pelo menos, filosofia, teologia, estudo de religião, psicologia, estética e teoria literária. É navegando por esses diferentes âmbitos, sem confundi-los, que ele pensa a verdade de sua existência. Como ele diz, uma verdade para mim, uma verdade que se estabelece na ação de tornar-se a si mesmo. Ainda que sua biografia seja muito rica, em um resumo bastante seletivo pode-se destacar quatro acontecimentos principais em sua vida. A influência de seu pai sobre sua personalidade, seu noivado com Regina Olsen, sua polêmica com o jornal O Corsário e sua polêmica com a Igreja Oficial da Dinamarca. Soan Abin Kikego nasceu em 5 de maio de 1813, em Copenhague, filho de Michel, ou Michael, Pedersen Kikego, e Anne Sohrendarten Kikego. Michael Kikego havia sido casado anteriormente, e sua primeira esposa, Christine Hohen, falecera depois de dois anos de casamento, sem ter tido filhos. Anne havia sido empregada na família durante esse período. Cerca de um ano depois do falecimento de Christine, Michael e Anne se casaram, com ela já grávida da primeira filha, Marren e Christine, que nasceram cerca de quatro meses e meio depois do casamento. Essa situação fez com que Michael se sentisse inicialmente obrigado a casar com Anne, mas com o passar do tempo, uma relação afetuosa se desenvolveu entre o casal, que teve sete filhos, dos quais o último foi só Anne. Tanto o pai quanto a mãe de Kikego eram provenientes da Jutilândia, interior da Dinamarca. Filho de uma família pobre, Michael Kikego, fora pastor de ovelhas em sua infância, quando o menino, com cerca de 12 anos de idade, viveu uma experiência que marcaria toda a sua vida. Segundo a anotação de Kikego em seus diários, abre aspas, que o horror para o homem que, como um rapaz cuidando das ovelhas na charneca da Jutilândia, sofrendo dolorosamente, faminto e exausto, certa vez subiu numa colina e amaldiçoou Deus. E o homem era incapaz de esquecer isso aos 82 anos. Fecha aspas. Esse episódio permaneceria como uma das marcas da religiosidade de Michael, tingida por culpa e melancolia, quando Kikego estava com 21 anos, já havia perdido a mãe e cinco de seus irmãos. Todas essas mortes foram interpretadas por Michael como uma punição divina, e ele acreditou que sobreviveria a todos os seus filhos, como uma cruz sobre suas sepulturas, e que nenhum dos filhos ultrapassaria a idade de 33 anos. A realidade parecia confirmar essa interpretação e, pelo menos em algum nível, Kikego acreditou nela. Pouco depois do acontecimento na colina da Jutilândia, Michael foi enviado a Copenhague para trabalhar no comércio texto de seu tio, Nils Andersen Sedin. Michael acabou por herdar o comércio do tio, e com talento para os negócios, logo se tornou bastante rico, a ponto de, com cerca de 40 anos, poder parar de trabalhar e, posteriormente, dedicar-se às suas leituras, teologia, filosofia e estética, e à educação de seus filhos. Michael era ligado tanto à Igreja Luterana, à Igreja Oficial da Dinamarca, quanto a uma comunidade pietista, ligada aos irmãos Morávios. Michael era um homem melancólico, inteligente, com uma visão bastante rigorosa do cristianismo e dedicada a seus filhos. De modo especial, é só ele. Essa conjugação de fatores causou uma marca profunda na personalidade de Kikigol, que claramente desenvolveu interpretações bem próprias de toda a herança recebida do pai. De sua mãe sabe-se muito pouco, e Kikigol nunca a mencionou em seus diários. Quando criança, Kikigol recebera o apelido de O Garfo. Segundo sua irmã, certa vez, quando estava à mesa, perguntaram-lhe o que gostaria de ser, e ele disse que gostaria de ser um garfo, por assim poder espetar o que quisesse na mesa. Mas se nós o impedirmos, então eu espeto vocês, foi a resposta de Kikigol. Kikigol era uma crença provocativa e, mais tarde, espetaria a comunidade, a cristandade dinamarquesa, a mentalidade pequeno-burguesa de seu contexto e vários pensadores e correntes filosóficas. Em 1830, Kikigol matriculou-se na faculdade de Teologia, tendo aulas que incluíam Filosofia, Matemática, Física, Grego, Hebraico, Latim, no qual era especialmente bom. Entre 1837 e 1838, lecionou o Latim em sua antiga escola. Kikigol se tornou uma espécie de eterno estudante, lendo bastante e também gastando bastante tempo e dinheiro nos cafés. Segundo Gorgon Marino, nessa época, seu pai teve de censurá-lo pelas enormes contas que estava acumulando, pelo seu comportamento dispersivo e pela lentidão com que conduzia seu curso. Em 1838, quando seu pai morreu, Kikigol ficou chocado por ter sobrevido a ele e, afirmando que não teria mais como discutir com alguém que estava morto, concluiu rapidamente seu curso. Em 1837, quando estava com 24 anos e ainda um estudante universitário, Kikigol conheceu Regina Olsen com 15 anos à época. Cerca de três anos depois, tornaram-se noivos. Entretanto, logo depois do noivado, Kikigol entendeu ter cometido um grande erro e, depois de 13 meses, terminou noivado. Regina ficou arrasada. Seu pai, temendo por sua saúde e até mesmo por sua vida, pediu a Kikigol que reconsiderasse, o que não aconteceu. Poucos dias depois, Kikigol foi a Berlim, onde assistiu a aulas de Schelling e trabalhou intensamente na redação de OU-OU. É difícil saber com clareza o que levou Kikigol a romper com a relação e talvez as razões não estivessem completamente claras nem mesmo para ele. Resumindo um pouco do que se pode captar dos diários, Johannes Schlock afirma que Kikigol não seria capaz de manter um relacionamento amoroso comum e, muito menos, estabelecer uma vida familiar normal. Suas anotações também sugerem que, ao romper com a relação, ele teria tido a intenção de proteger Regina. A esse respeito, o pseudônimo Nicolaus Notabene, autor de Prefácios, dá o que pensar. Ele diz que escreve apenas Prefácios para nunca se tornar realmente um autor, já que o autor é o pior dos tradutores, talvez por estar sempre ausente até mesmo quando está presente. Regina casou-se em 1847 com Johann Friedrich Schlegel e viveu até 1904. A ruptura causou muito sofrimento também a Kikigol e muito do que refletiu a partir desse relacionamento acabou em seus livros, em formulações que eventualmente aludem a relação, mas que também vão além dela. Em 1845 e 1846, quando Kikigol já tinha escrito boa parte de sua obra, inicia-se a polêmica com o jornal satírico O Corsário. Em dezembro de 1845, Peter Ludwig Molle publica uma resenha de uma obra pseudônima de Kikigol, Estádios no Caminho da Vida. Nessa resenha, o livro é criticado, abre aspas, por seu estilo esquisito e pela maneira como o autor expõe seu próprio desenvolvimento ético. O artigo tem um tom provocativo e jocoso e não pode ser realmente visto como um exemplo de crítica literária séria. Para além do tom provocativo e jocoso, como descreve John Stuart, a resenha de Molle chega a ser ofensiva. Kikigol é caracterizado como velho decrépito, como tendo uma imaginação doente, como sendo muito blazer, como a ironia da ironia e sua visão da religião como extrema cobardia. Kikigol, então, ainda naquele mesmo mês de dezembro, publica um texto no jornal A Pátria, respondendo a resenha de Molle. Em seu texto, Kikigol deixa claro que Molle, que escrevia ocultamente para o corsário, tinha conexões com o jornal. À época, Molle buscava uma posição como professor na Universidade de Copenhague, e sua ligação com o corsário, que não tinha a melhor das reputações, não seria bem vista no contexto da universidade. Ao final do seu artigo, Kikigol afirmara, abre aspas, Ah, se eu pudesse aparecer logo em O Corsário, é realmente difícil para um pobre autor ser assim escolhido na literatura dinamarquesa, que ele, supondo que os pseudônimos sejam uma unidade, seja o único que lá não é vítima de abuso. Fecha aspas. Kikigol foi prontamente atendido, e passou não só a ser mencionado de forma satírica, mas ridicularizado em caricaturas de mau gosto. A polêmica terminou com a renúncia do editor-chefe, Goldschmidt, e com a ida de Moller a Paris. Depois da polêmica com o corsário, a vida de Kikigol mudou para sempre. Ele passou a ser objeto de escárnio nas ruas da cidade, pelas quais sempre gostava de caminhar e conversar com as mais variadas pessoas, percebeu que deveria continuar sua atividade de escritor, e desenvolveu uma grande sensibilidade para o mal que pode ser causado pelo público, essa entidade anônima. A polêmica de Kikigol com o corsário não se deu por capricho ou meras questões pessoais, mas foi entendida por ele como um ato ético e social para o benefício de todos. Em seus diários, Kikigol afirma que, quando entrou em polêmica com o corsário, não havia uma só pessoa na Dinamarca que não afirmasse, em conversas privadas, que o corsário era um ultraje e que algo deveria ser feito a respeito. Entretanto, quando Kikigol tomou uma atitude publicamente, ela foi vista como loucura, como um crime e ele passou a ser hostilizado pela maioria. É claro que toda essa polêmica se transformou em um grande catalisador de reflexões para Kikigol. Nos últimos anos de sua vida, entre 1854 e 1855, Kikigol empreendeu um grande ataque à Igreja Oficial da Dinamarca, através de artigos de jornal publicados em A Pátria e em fascículos de O Instante, publicados por ele mesmo. Na polêmica, Kikigol acusou a Igreja e seus pastores de falsificação do cristianismo, hipocrisia, corrupção, etc. O fato de a Igreja estar unida ao Estado transformava o cristianismo em uma questão geográfica e cultural, no sentido de estar distante das decisões subjetivas. Grosso modo, culturalmente, ser dinamarquês e ser cristão se equivalem. Kikigol entendia que o cristianismo colocava justamente no desafio existencial às pessoas, a necessidade de uma tomada de decisão pessoal intransferível diante do paradoxo da existência. E o que fazia a cristandade dinamarquesa era justamente institucionalizar o cristianismo. O ataque, que vinha sendo refletido e preparado por Kikigol há tempos, especialmente com anotações em seu diário, iniciou por ocasião de um sermão de Hans Lassen Martensen, que havia se referido ao recém falecido bispo Jacob Peter Minster como uma testemunha da verdade, como pertencendo a cadeia sagrada de testemunhas da verdade que se estende através dos tempos desde os dias dos apóstolos. Como resposta, Kikigol publicou um artigo em A Pátria, intitulado O Bispo Minster era uma testemunha da verdade, uma das autênticas testemunhas da verdade. Isso é verdade? Kikigol então lembra o conceito cristão de testemunha da verdade e que este envolve testemunhar na pobreza, no rebaixar-se, envolve ser humilhado, detestado, insultado, perseguido, etc. E o que se vê na igreja em geral e em seus ministros era justamente o contrário, uma remoção de todos os perigos e a substituição deles pelo poder, por bens, vantagens, sucesso, fruição abundante dos mais seletos refinamentos, etc. Kikigol diz que assim como uma criança brinca de soldadinho, exatamente no mesmo sentido se brinca de cristianismo na cristandade. Nesse contexto, Kikigol utiliza uma estratégia irônica, socrática. Assim como Sócrates não se dizia sábio, mas perguntava às pessoas o que elas sabiam, levando-as a revelar sua ignorância, assim também Kikigol, por analogia, não se diz cristão. No décimo volume de O Instante, que não chegou a ser publicado, Kikigol escreve sobre sua tarefa, abre aspas, A única analogia que eu tenho para mim é Sócrates. Minha tarefa é uma tarefa socrática. Revisar a definição do ser cristão, eu mesmo não me denomino um cristão, mantendo o livre o ideal, mas posso tornar manifesto que os outros o são, ainda menos do que eu. Fecha aspas. Seu mote se expressa em uma única tese, abre aspas, o cristianismo do Novo Testamento não existe mais. Fecha aspas. Kikigol percebe um grande potencial de sentido no cristianismo, assim como uma grande exigência e vê na cristandade dinamarquesa, mas também na cultura de sua época, um empobrecimento que leva a perder de vista as questões fundamentais do cristianismo e da existência. Já no início de sua obra, em Temor e Tremor 1843, o autor iniciara afirmando, abre aspas, não só no mundo dos negócios, mas também no das ideias, promove o nosso tempo uma verdadeira liquidação. Tudo se adquire por um preço tão irrisório que nos resta perguntar se haverá alguém que acabe por fazer uma oferta. Fecha aspas. Ou seja, o ataque à igreja e à cultura de seu tempo não é um fato isolado na obra de Kikigol. Sabe-se que Kikigol nunca teve uma saúde muito forte. O ataque à igreja parece ter consumido suas últimas forças. Ele acabou ficando seriamente doente, teve um colapso e foi internado no hospital em 2 de outubro de 1855. Em meio às polêmicas, uma das poucas pessoas que receberam no hospital foi seu velho amigo, o pastor Emil Boensin. Quando em seus últimos dias foi perguntado pelo amigo se queria receber a Sagrada Comunhão, ele respondeu abre aspas Sim, mas não de um pastor, de um leigo. Fecha aspas. Quando Boensin disse que isso seria difícil de conseguir, ele respondeu Então vou morrer sem isso. Kikigol faleceu no dia 11 de novembro de 1855 e foi sepultado uma semana depois pela igreja oficial da Dinamarca. No enterro, seu sobrinho fez um discurso em que defendeu o argumento de que o enterro e o funeral feitos pela igreja oficial demonstravam como Kikigol estava certo em suas críticas. Pessoas gritavam Bravo! E abaixa o clero! Segundo relatos da época, no velório a igreja estava cheia e só havia lugar de pé e no cortejo havia muitos jovens, pessoas desconhecidas, ninguém importante e a grande maioria era de pessoas das classes mais baixas. tchau, tchau! Amém.